Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o Kerbal Space Program no modo carreira hard. No nosso último episódio nós desbloqueamos os motores supersônicos e algumas peças também da parte de aerodinâmica supersônica e fizemos uma nave, a EPR curtinha, para tentar encontrar alguns easter eggs em Kerbin, né? Vocês viram que eu não tenho tanta ciência assim para poder desbloquear várias partes da parte de pesquisa e desenvolvimento e foi por isso que nós adicionamos esse laboratório orbital aqui na estação Gebedaya-Kermann. Só que nós temos um pequeno problema, eu não consigo trazer experimentos para esse laboratório orbital para a gente poder estudar esses experimentos e gerar ciência para o nosso programa até esse episódio, né? Nós vamos hoje desenvolver uma nave que vai levar várias sondas até mínimos. Lá nós vamos pousar essas sondas, coletar os dados e depois fazer essa nave retornar até a nossa estação para poder depositar esses dados no laboratório e aí sim trabalhar eles e conseguir muitos pontos de ciência também. Bom, então a primeira parte desse problema é onde conseguir essa ciência ainda mais em mínimos, né? Nós temos que escolher o local de pouso onde nós vamos coletar esses dados. Então se você vier aqui na sua pesquisa e desenvolvimento, nós vamos ter lá a nossa árvore tecnológica e vai mostrar aqui o que está faltando para a gente poder pesquisar, né? Eu nem vou conseguir subir acima de 300 pontos porque eu preciso atualizar a parte de pesquisa. Isso aí vai levar um pouquinho de grana nossa e nós temos bem pouquinho aqui no começo do jogo, né? Falta alguns nós aqui para eu desbloquear. Mas o importante que nós temos que saber fica aqui na parte de arquivos. Na parte dos arquivos nós vamos ter todos os experimentos que nós coletamos no sistema solar de Kerbin. Então se eu vir aqui em Kerbin e em mínimos, nós vamos ver todos os experimentos que nós fizemos lá até agora e em quais locais também. Então nós temos aqui o relatório da tripulação. Como eu vou levar sondas, isso aí não vai ser possível. Nós temos o relatório EVA também que é com Kerbin e nós temos aqui a observação de Mystery Goo. As minhas sondas, eu vou tentar colocar um tubinho de Mystery Goo para a gente poder fazer somente na superfície. Não tem como a gente fazer durante o voo porque mínimos não tem atmosfera, né? Então vai ser apenas um experimento pousando com a sonda em mínimos. Se eu clicar aqui em observação de Mystery Goo, nós vamos ter aqui na parte dos centros, grandes planaltos, nos planaltos comuns, nas planícies, enquanto estávamos bem altos sobre mínimos e no espaço perto de mínimos. Então esse bem alto e perto é quando a gente está apenas orbitando a lua, né? O que nós podemos fazer? Nós temos ainda os polos que estão faltando ali e eu acho que na parte das montanhas e também, os grandes planaltos, eles devem ser aquelas partes que parecem o oceano solidificado lá, né? E nós temos a amostra de superfície que não vai ser também possível porque requer um Kerbin. E temos aqui scans de temperatura que eu acho que eu consegui, eu já consegui pegar todos nessas áreas aqui. Está faltando apenas algumas áreas aqui. Eu acho que a gente conseguiu fazer esses mesmos experimentos utilizando alguma outra nave que fez todo esse trabalho aqui. Nós ainda podemos buscar novamente a parte dos grandes planaltos aqui com o Mystery Goo e também das planícies e no espaço bem alto. Bom, então eu tenho três chances de utilizar o Mystery Goo para poder pegar esses dados aqui. É lógico que vai ter mais locais em mínimos que nós podemos tentar buscar, buscar, mas é nessa área que eu queria mostrar para vocês como buscar os dados que você ainda não sabe onde encontrar, né? Basicamente. É uma outra coisa que também vai prejudicar um pouquinho a gente aqui no nosso desenvolvimento da série é que eu preciso de uma sonda que consiga captar as informações de bioma do nosso corpo celeste. Então aqui na parte de tecnologia não tripulada, deixa eu ver se é a Octo 2... Olha só, a Octo 2 que está um nível acima da nossa tecnologia, ela consegue aqui através do acesso ao Kerbinet captar instruções de bioma. Então ela vai poder mapear o corpo celeste com os limites do bioma, ou seja, vai aparecer lá certinho, grandes planaltos, planícies, oceano e tal, direto no Kerbinet, e aí você vai poder marcar com o marcador do Kerbinet para ter um pouso em um local correto. Você não vai ter que ficar adivinhando onde vai ser o local de pouso, né? Então isso é uma ótima dica para você colocar, já ir pensando em como montar a sua sonda de pouso aí, né? Ou uma nave de reconhecimento também. Como nós temos aqui apenas a Rex, a Rex tem apenas a informação de terreno. Ou seja, ela só mostra a altitude em relação ao nível do mar desse corpo celeste. Bom, então como eu não tenho como adivinhar, né? Eu não tenho como saber, na verdade, eu vou ter que adivinhar onde que a gente vai pousar, eu vou ter que fazer algumas naves muito eficientes, para a gente não ficar perdendo tempo para pousar elas e buscar esses dados. E é para isso que eu também vou mostrar para vocês aqui. Eu vou tentar inventar algum design que utilize as sondas como motor da nave principal. Elas vão descer até mínimos, vão buscar os dados e depois vão voltar e se reacoplar nessa nave mãe e utilizar os motores delas para poder fazer a volta e voltar até o nosso laboratório. Caso falte, caso a gente não consiga chegar com toda a nave mãe, eu posso ainda fazer as naves individuais voltarem até o laboratório, porque a gente vai ter bastante combustível. E a ideia vai ser menos assim. Eu vou tentar construir ela aqui agora. Vocês podem saber que eu vou utilizar bastante a minha calculadora aí do Excel, que eu já mostrei para vocês. Eu vou deixar aí no card aí em cima o link para o episódio em que eu ensino como utilizar ela, né? Vocês podem ver que eu tenho aqui uma parte do lado. Vocês vão abrir o arquivo no Excel aí, vocês vão ver como que funciona. Então, a minha estratégia vai ser colocar pelo menos o triplo da velocidade orbital de mínimos, que vai ser o que cada sonda pequena vai ter. Aqui um pouquinho mais para o lado, não sei se vai dar para ver ali certinho, nós temos 76 metros por segundo de ΔV. Isso seria na velocidade de órbita do planeta, né? Eu tenho que ver onde que estão aqui os meus dados certinhos, né? Eu estou apenas tentando adivinhar tudo aqui em cima da hora. Mas essa é a calculadora, vocês já sabem como que vai ser. Eu vou somar pelo menos três vezes o valor da velocidade de órbita em volta de mínimos para ter uma margem de segurança entre pousar, retornar à órbita e mais uma meia-órbita aí, né? Mais uma descida de segurança para eu poder fazer manobras ou alguma coisa assim. E aí eu vou colocar aqui na minha parte de Lender, que vai ser a parte da sonda. Depois nós temos que fazer a parte da nave que vai levar. Vocês sabem como é que faz isso aqui? Eu já expliquei várias vezes, vamos diminuir aqui um pouquinho a nossa calculadora. Na parte da transferência Holman, é o quanto que a gente precisa de ΔV para conseguir chegar até algum astro. Eu já expliquei isso aí para vocês no episódio de como calcular o ΔV. Então aqui eu tenho uma órbita inicial de 80 km e a altura final, a altitude final, né? De mínimos, 46.400 km. E ao todo, fazendo essa manobra de ir até lá, que gasta 920 ΔV, e circularizar em volta de mínimos, que gasta 227, nós temos um total de 1.148. Então a nossa nave que vai levar essas sondas até mínimos, ela tem que ter pelo menos duas vezes isso, esse valor de 1.150, porque ela vai ter que levar, entrar em órbita, depois voltar e entrar em órbita de novo em Kerbin. Porque ela vai ter que parar perto da estação. E é isso que eu estou tentando construir, uma nave que consiga fazer essa viagem de ida e volta, porque gasta um pouco mais de combustível, ao invés de a gente apenas descer e utilizar a atmosfera para frear a nossa nave, né? Bom, chega de falar, eu sei que eu falei demais aqui, mas vocês já sabem como fazer esses cálculos, eu estou apenas criando um sumário da nossa missão. Agora eu vou tentar criar as naves e depois compartilhar algumas dicas com vocês aí também. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muito bem, então galera, essa é a nave que eu estava tentando criar até agora, né? Esse é o nosso estágio superior do foguete, o coletor de dados de mínimos. Então nós temos aqui três sondas na parte de acoplamento dessa nave, e as três estão com o Mr. Gu, eu coloquei dois Mr. Gu para poder não ter problema com o balanço da nave, né? Para não ficar fora de centro. Colocamos alguns struts aqui, aquelas estruturas para servir de pezinho também, para não bater o motor em mínimos, apesar de ser bem fácil você conseguir pousar em mínimos e ficar lá em pezinho, né? Só com as rodas de reação. Coloquei também sensor de atmosfera, apesar de não ter ele também dadados em mínimos e de temperatura também. Então nós temos aqui portas de acoplagem, o que eu acabei de esquecer de colocar o auto-strut aqui, vamos colocar para a peça mais pesada, ele vai ajudar a segurar essa peça aí. Também no nosso adaptador aqui, eu coloquei um triacoplador, porque é o máximo que eu tenho, né? Eu tenho apenas três portas, então se eu tivesse quatro aqui e coubesse, eu colocaria quatro sondas para poder levar para mim. Eu fiz uma nave bem simples aqui com uma sonda Rex também, rodas de reação, e a parte do RCS vai ficar na nave mãe, porque as três sondinhas vão tentar chegar perto da nave mãe e a nave mãe vai fazer a aproximação para docar elas aqui, para acoplar nas portas de entrada da nave mãe. Por que eu não coloquei RCS na nave pequenininha, na sonda? Acabaria ficando mais pesado, eu não teria tanto delta V suficiente na sonda e depois a nossa nave mãe não ia ter nada que prestasse aqui, a não ser combustível, né? Então se vocês entenderam um pouquinho da minha filosofia aqui de construção da nave, eu não sei se vai dar certinho o que eu estou pensando, mas o que eu quero fazer? Primeiramente eu estou ligando todo o auto-strut aqui para ver se vai ficar no lugar essa nave, né? Vamos tirar aqui os anexos entre estágio, acho que já estão desligados, muito bem. Abrir como concha, eu acabei nem colocando isso aqui, né? Aí, muito bem. Então agora ela está certinho, vamos salvar. O que eu vou tentar fazer com essa nave? A sonda aqui, principal da nossa nave, ela está apontada para a direção da coifa, ela vai subir junto com o foguete. Só que no nosso segundo estágio, nós vamos ter que reverter essa nave, ela vai ter que virar para o outro lado, porque nós não vamos ter nenhum motor aqui para levar essa nave inteira para mínimos. Quem vai levar essa nave para mim, os mínimos vão ser as sondas, porque eu tenho aqui três motores, por que não utilizar eles para fazer a manobra até lá? Vai demorar bastante, eu sei, porque a nave é pesada, mas pelo menos a gente vai conseguir chegar lá sem gastar peças à toa aí, porque eu também não estou nadando em dinheiro aqui no jogo, né? Então, vocês viram aí, deixa eu mostrar aqui a calculadora para vocês, eu fui tentando fazer os cálculos aí e vou tentar deixar dessa forma aqui. Cada lander vai ter aí 1.288 de ΔV, o que é basicamente quatro vezes mais do que o necessário, né? Pelo menos do que eu estou pensando. E a nossa nave-mãe, com os três motores e com o combustível cheio das sondas, ou seja, ela vai acabar ficando com mais ΔV do que a gente calculou aqui. Ela tem quase 3.000 de ΔV. A nossa viagem de ida até mínimos e de circularização, nós temos aí 1.150, duplicando 2.300. Então, eu tenho ΔV suficiente para fazer essa viagem de ida e volta. Agora, vai chegar o nosso terceiro estágio, na verdade, o nosso primeiro estágio, que vai ser onde começa o problema. Nós temos que orbitar toda essa carga, chegar numa órbita aí de 80 ou 100 quilômetros, com o nosso primeiro estágio, o estágio que sobe, né? Diretão. Ele vai ter que subir direto para a órbita aí, para a gente conseguir ter toda essa eficiência. Caso não tenha, eu ainda posso me virar aí de algum modo, levando o lander até lá e gastando o máximo que eu posso aí para tentar recuperar os dados, né? Então, eu acho que vai dar para a gente entender como que funciona. O foguete principal eu vou montar no VAB, né? O nosso prédio de montagem de veículos, porque lá eu vou colocar o tanque de combustível e motores mais fortes também. Então, a minha estratégia é essa. Depois que o nosso estágio superior soltar o primeiro estágio, e já estiver em órbita, eu acho, né? Ele vai poder virar ao contrário. Nós vamos utilizar, por exemplo, essa docking port aqui para controlar a nave. Nós vamos seguir com uma nave comum, uma nave-mãe gigantona aí, com três motorezinhos de sonda pequenininho. Chegando lá, eu vou chegar em uma órbita polar, vou soltar cada uma das sondas nos locais que eu vou tentar encontrar lá para a gente buscar os dados. E quando estiver tudo pronto, eu volto para a nave-mãe. Elas reacoplam, a nave vira ao contrário novamente para sair de mínimos. Sai de mínimos, vem até a estação. E a mesma docking port que eu coloquei escondida aqui, ela vai servir para docar e transferir todos os dados que nós temos nas sondas, né? Direto para a nossa estação e também para o laboratório científico na estação GBDA e a Kerman. Então, é um plano complicado. Temos muitas peças aqui. Eu já estou com 80 só nessa parte. Falta ainda a parte do foguete e eu não posso extrapolar lá 255 peças, né? Eu acho que é isso. E também nem 140 toneladas também. Tem que ver isso aí lá no VAB. Mas eu acho que é um plano que vai dar certo, né? Nós temos aí sondas, temos antenas e relays e tudo mais. E eu acho que é essa nave que eu vou construir agora para a gente tentar levar até mínimos. Eu não sei quanto tempo que está a gravação aqui, mas eu vou continuar mesmo assim. Eu espero que vocês estejam gostando do episódio até agora e do nosso plano audacioso de tentar coletar alguns dados de mínimos. Vocês viram que eu utilizei várias vezes aqui a parte de submontagens, né? A gente pode montar a sonda, colocar ela aqui, depois montar a nave, colocar ela aqui. E uma das coisas que eu tenho que testar aqui também, gastando, na verdade, um decoupler, um divisor, né? É colocar aqui duas travas para a gente segurar a nave inteira. A gente vai ver o balanço da nave para ver se ela não balança muito. Se não, eu vou ter que colocar algumas estruturas aqui para segurar ela. E uma outra coisa que nós temos que testar era o divisor, né? Eu vou criar aqui um estágio antes dele, da nossa soltura aqui, que eu nem deveria estar aqui, né? E eu acho que eu vou testar a coifa também, que é muito bom a gente testar ela. Vamos ver se vai dar tudo certo, se a nave não vai ficar balançando aí. E a gente aproveita agora para testar. Eu vou zerei aqui tudo o tanque de combustível, depois eu tenho que lembrar de voltar ele ao normal também. Muito bem, é claro, como nós temos um limite lá de 30 peças e 140 toneladas, nós não podemos testar a nave lá. Então, eu posso vir aqui no VAB, né? O nosso prédio de montagem. Vir aqui no SPH, que é o nosso hangar, e buscar a nave por aqui. Olha só. Nós vamos buscar aqui o coletor de dados. Ele já está lá embaixo na mesma configuração que eu deixei. E agora sim a gente pode lançar. Muito bem, então vamos para o nosso primeiro teste, que é o teste do divisor. Vamos ver como ele se comporta aí se separando da nave, se ele não vai explodir nada do meio da nave aqui, né? Então, teste do divisor em 3, 2, 1. Muito bem. Uma bela explosão também. Ele funcionou direitinho. Agora nós temos o teste da coifa. Eu não sei se ela vai acabar caindo em cima da nave, né? Mas eu quero testar uma outra coisa também. A gente pode se aproximar aqui da nave e mexer com ela para a esquerda e direita. Parece que não está afetando nada no balanço da nave, né? Vamos dar uma olhadinha por dentro da coifa. Olha só. Mesmo mexendo aqui, acaba não acontecendo nada por causa do auto-strut, que é muito bom. E agora vamos para o teste da coifa em 3, 2, 1. Muito bem. Coifa solta com sucesso também. Ela não bate de volta na nave, né? E também está rodando sozinho, caramba. Muito bem, então. Os nossos sistemas de divisão e de soltura de coifa estão funcionando certinho. É muito importante você testar esses conceitos antes de lançar a sua nave para não ter surpresas depois no meio da missão, né? Parece que a gente vai poder... Eu estou alinhado com essa docking port, esse módulo de comando aqui, probador by Dine Rex. Se eu colocar nessa porta de acoplagem, vamos ver o que vai acontecer aqui com a nossa neveball. Ela está de ponta cabeça. Eu acho que não vai atrapalhar tanto estando no espaço, né? Mas aí nós temos a neveball aqui de cada sonda que está orientada de acordo com ela mesmo, né? Então, muito bom. É sempre bom você dar uma olhada para onde que está orientada a sua nave, né? Para você manter consistente a sua direção. Assim, você não tem surpresas na hora de pousar ou de fazer alguma manobra. Então, os sistemas estão todos certinhos. eu vou construir agora o foguete para poder lançar ele até a órbita e depois a gente faz a nossa manobra para mínimos para terminar a missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, galera. Estamos com o nosso coletor de dados aqui de mínimos pronto para o nosso lançamento. Eu construí um estágio bem normalzinho aqui com o motor man-sail e basicamente três tanques aí de combustível para a gente ter combustível extra aí até chegar em órbita, né? Então, o que nós temos que fazer aqui é algo muito simples colocar mínimos como alvo, né? Vamos clicar nele aqui e colocar marcar como alvo. Caso você saiba o que você esteja fazendo eu aqui não sei, né? Você poderia decolar com o foguete na direção já da órbita de mínimos. Assim, você já fica com a inclinação correta na hora que você chegar em órbita, né? Mudando aqui a velocidade para alvo você pode ver o nó de progressão aqui de mínimos. e eu não tenho certeza mas parece que são seis graus aqui de inclinação mais ou menos em relação ao Equador, né? Eu não vou me preocupar muito com isso aí até porque nós temos apenas que chegar em órbita o mais rápido possível. E além disso como nós temos apenas um estágio primário, né? Aqui um estágio que vai levar a gente até a órbita o ideal é que eu consiga bastante velocidade horizontal porque se eu chegar lá em cima e não tiver velocidade suficiente para fazer a órbita eu vou ter que rapidamente virar a nave ao contrário no nosso segundo estágio e gastar um pouquinho de combustível para finalizar a nossa órbita, né? Bom, então eu vou lançar aqui o nosso coletor espero que esteja tudo certinho com a nave nossos estágios aqui estão corretos, né? Liga aqui o motor depois de soltar as travas depois o nosso ferring a coifa lá em cima e aí nós temos uma parte do decoupler para poder separar toda essa nave e voltar o nosso primeiro estágio de volta para a caravan e o resto são os motores das sondas muito bem então eu vou lançar essa nave tomara que ocorra tudo bem e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Muito bem galera, estamos aqui bem acima de Kerbin né, quase no limite da atmosfera Eu reduzi um pouco a velocidade aqui dos motores, deixei ali mais ou menos em 20% Nós vamos terminando aqui a nossa órbita, eu vou cortar o motor daqui a pouquinho Acho que parando aqui em 90 está ótimo Vamos adicionar essa manobra, já formar ela aqui em volta do planeta E nós já estamos acima do limite de 24 km mais ou menos De altitude, acima desse limite a atmosfera exerce pouca pressão na nossa nave Então nós podemos manobrar aqui e gastar menos combustível com muito mais facilidade Como eu já estou aqui acima de 50 km, a gente pode descartar a coifa protetora aqui com segurança Então vamos fazer a soltura aqui da coifa em 3, 2, 1 Muito bem, olha aí que beleza, funcionou tudo certinho, as nossas sondas aí estão livres para seguir o caminho depois né Então muito bem, o jogo está um pouquinho mais lento porque eu coloquei uma suavização aqui Só que eu acho que ficou um pouco pesado demais Então talvez no próximo episódio a gente volte com aquele visual mais quadradão do jogo né Bom, eu já criei a minha manobra, são 30 segundos de aceleração Eu só não tenho certeza se o nosso estágio vai ter combustível suficiente para fazer essa manobra Acho que eu tenho ali 1.300 e pouco Eu acho que talvez dê para a gente fazer essa manobrinha Vou utilizar um pouco do RCS, a gente pode utilizar ele para virar mais rápido na nossa manobra E aí fazendo essa manobrinha aqui inicial a gente consegue trazer a nossa nave para o ponto de órbita E aí só vai faltar a gente criar uma manobra para chegar até mínimos né Então vamos ver aqui rapidinho, tem uma queima de 30 segundos A gente espera até 15 segundos, deixa eu acelerar um pouquinho mais aqui só para ver São realmente 30 segundos Então muito bem, eu vou parar por aqui e também desligar o meu RCS Senão ele vai acabar gastando à toa E vamos acelerar o tempo só um pouquinho até o nosso nó aqui chegar perto de menos 15 né A gente pode parar um pouquinho antes Acelerar totalmente agora em direção à manobra E a gente vai cumprindo a nossa órbita em volta de Kerbin Olha aí que belezinha a nossa nave passando aí para chegar em órbita Se bem que parece até um pouco devagar né Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa Ainda estou seguindo aqui a manobra E essa manobra aqui a gente pode ficar controlando ela né Mirando um pouco para fora na parte azul ou para dentro Para trazer o nosso apoastro para perto da nave Olha só que beleza Ele parou aqui em 90 por 69 e 500 Parou muito próximo da atmosfera mesmo Então agora eu cortei aquela manobra né Nós temos um certo tempo para conseguir a nossa órbita Senão nós vamos voltar de volta Vamos voltar para a atmosfera de Kerbin né Então temos a nossa navinha aqui Eu vou desligar o Camera Tools E nós temos esse primeiro estágio Vamos ver, tomara que não ocorra nada de errado agora Vamos soltar o primeiro estágio para ele voltar para Kerbin Então vamos lá preparando Soltura do primeiro estágio em 3, 2, 1 Muito bem Ele vai sendo liberado na direção do nó de retrocesso E aí ele vai voltar direto para a atmosfera de Kerbin A gente pode acompanhar isso aí na trajetória dele Que eu acho que se eu tirar algumas Umas naves que estão orbitando aqui A gente vai poder Dar uma olhada nessa peça aqui Olha só Assim que eu colocar o mouse acima dela Vamos marcar ela como all O periastro dela ficou em 42 Não é tão baixo Mas ela vai poder Reentrar na atmosfera E ser destruída né Assim não fica sobrando pedaços aí Na atmosfera Na órbita na verdade Vamos colocar mínimos novamente como alvo E agora eu tenho ali É uma distância de 6 graus Então eu tenho que corrigir Essa inclinação aqui Ou durante a minha manobra de alcance em mínimos né Como a gente vai entrar numa órbita polar Talvez eu nem precise corrigir isso aí Mas eu ainda tenho que corrigir A nossa órbita em volta de Kerbin Porque nós não entramos em órbita ainda O nosso periastro está com 69 km Todos os tanques aqui estão cheios E o meu esquema de controle dessa nave mãe É utilizar os motores das sondas Para poder fazer as manobras Até chegar em mínimos né Então vamos ver como é que vai funcionar isso aí Primeiramente Desligando aqui o motor com a tecla X Vou ligar os motores das sondas Muito bem Estão todos ativos E agora a gente precisa controlar a nossa nave Pela direção correta né No momento a gente está apontando na direção da sonda Eu vou colocar para controlar por aqui na frente do nosso foguetinho Vou virar ele aqui para o nó de progressão A gente pode até utilizar o RCS para ser um pouco mais rápido O computador de bordo dele está indo aqui para o nó de progressão E agora olhem só que legal Eu posso apenas ver o nosso... Caramba o periastro ele foi acima de 70 Porque a gente basicamente empurrou o segundo estágio com o divisor Então só o empurrãozinho do divisor já ajudou a nossa nave a subir acima da atmosfera né Eu poderia apenas acelerar aqui um pouquinho com os motores Spark Olha só a gente vai poder aumentar o nosso periastro aí De uma forma mais simples né E tudo isso, deixa eu ver se eu tinha marcado corretamente aqui a vazão de combustível Isso mesmo, gastando a vazão de combustível do nosso segundo estágio né Do estágio superior porque ele está com uma prioridade de menos 9 Os tanques aqui das sondas estão com menos 10 Então quanto maior a prioridade né Na verdade aqui a gente está em uma escala negativa né Maior seria mais perto de zero Eles vão ser gastos primeiro E você pode controlar a sua prioridade aqui através desses botões Então muito bem a gente vai gastar o combustível somente da nave mãe Para chegar até mínimos E galera infelizmente eu vou ter que parar por aqui Nós podemos fazer apenas a nossa manobra aqui De chegar até mínimos Olha só vou aumentar o nosso apoastro Acelerando aqui a nossa manobra no nó de progressão A gente vai chegar acho que num ângulo de 30 Eu não me lembro qual o ângulo de aproximação de mínimos né Ele é um pouquinho mais rápido do que vai chegar em mundo E parece que indo bem acima aqui É, está um pouquinho difícil de eu conseguir essa manobra agora E é uma das razões também porque eu não vou ficar fazendo essa manobra aqui durante a gravação Então nós vamos ter uma manobra de alcance de aposta né Ele vai chegar na altura de mínimos E a nossa segunda manobra aqui para entrar em órbita né Para encontrar mínimos nós temos que descer No caso aqui né Descer a nossa órbita no nó ascendente Eu vou acelerar no antinormal Para trazer o nosso apoastro lá Olha lá Bem acima de mínimos Caso fique alguma coisa um pouco mais Um pouco fora ali né A gente está em 09 ainda Vamos deixar em 00 Muito bem E aí eu vou ter que corrigir novamente a nossa posição de aceleração aqui Da primeira manobra Olha só Quase chegando lá Quase se encontrando Então eu vou ter que fazer isso aí No nosso próximo episódio né Eu espero que não tenha sido chato esse episódio Nós fizemos aí Construímos uma nave né Desde o comecinho Eu dei algumas dicas aí de construção de naves E também eu acho que se esse esquema De sonda Servir como motor da nave também Vai ser muito legal né Vai ajudar a gente muito aí Na exploração de mínimos E depois nós vamos trazer esses dados Eu sei Eu estou enganando vocês aqui Porque eu estou tentando fazer a nossa manobra Apenas para ver o tempo de queima né Então olha só Temos aí 3 minutos de queima Vai demorar bastante com esses 3 motorzinhos aí Mas a gente vai poder acertar a nossa manobra Com mais calma no próximo episódio Para fazer uma órbita polar aqui Em volta de mínimos E aí eu vou poder descer Coletar os dados Voltar para a nossa nova mãe E aí com segurança Voltar até o laboratório Na estação Gebedaya Kerman Certo galera Eu vou ter que dividir esse episódio em dois Porque eu não tenho mais tempo de gravação aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Se você gostou Já deixa o seu gostei Que ajuda demais Na divulgação da série Compartilhem também os episódios Que a gente está gravando aí No canal né Do KSP Eu sei que é uma série Que vocês gostam bastante Eu também gosto bastante Mas eu tenho que avançar devagarinho aí Para ter conteúdo Para vocês verem né Então é isso aí Eu espero vocês no próximo episódio Caso vocês já não sejam inscritos Se inscrevam E aí quando sair Vocês já vão saber Certinho Deixa o seu comentário aí embaixo E a gente se vê no próximo episódio Falou galera Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho